Chegou na pista municipal. Pronto! Agora é só meter marcha e chegar no gravete. Três lagos. Aqui tem um carro de avião. Do lado esquerdo aqui. Maisenta. Maisenta, mas... Ainda é no velho. Campo de avião Campo de avião que não tem avião Você deve perguntar, mas não tem avião Pós-avião, não, pós-ava sempre avião Mas ainda foi Isso, principalmente nessa época O pessoal de São João As atrações bombásticas Vem de avião Vem de quando Vem de quando Vem de quando Sabe onde pequena pôrra Ainda pós aí Vem de quando O próximo vídeo Falando sobre essa estrada Aqui Passa Não passou a máquina Fez um trabalho Específico Que foi Inclusive eu já gravei Vídeos aqui Falando sobre isso Que o O As gestões Nunca soube trabalhar Nas estradas Não são nessas Nas estradas Do município E que o que deveria fazer Era Pegar Jogar Um material Um cascário Jogar Vim com a Apiladeira Apilar Depois Ia com a Apilava Para ficar pronto Vinha depois Passava Enfim Parece que A prefeitura Acho que O prefeito Viu O vídeo Aqui no canal E Fez exatamente Assim É Apilou Pronto Pô Já que demora mais Para Acertar Navergada Isso Só que a questão É que Gastaram Não é Tem uma placa Depois eu vou até tudo No próximo vídeo Vou trazer Olha E aí Os valores Que gasto Atonha Para você Para vocês verem aí Beleza Mas E vou explicar melhor Vou trazer o vídeo Aqui O vídeo que eu gravei Anteriormente Falando que deveria ser feito E Depois fez exatamente O que eu falei Mais que o tempo fez Né O chumbo não está com isso Para criticar não Está para elogiar também E ficou boa a estrada Mas Pegaram Agora é quarta, não usa a terceira não Quarta E olha aqui meu O carro tá um pouco pesado Porque o freio O freio Tá aqui pegando o disco Eu levo a nova em cima E aí Quem é que acharam, gostaram da estrada Só que pra entrar nessa escova Tem que cuidar Pra não vir no sentido contrário E misturar a tinta E aí 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 Olha, essa é a onda E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.